O trabalho conjunto de policiais militares e civis resultou na prisão de Luan Teixeira Soares, de 21 anos, na localidade de Jutaí, que fica no município de Bujaru. Em Santa Isabel, os policiais prenderam Vitor de Jesus Silva Amaral, o Tatu. Os dois são acusados de sequestrar, assassinar e queimar o mototaxista Everton Fabrício Tavares Carvalho, de 25 anos de idade. Com certeza, o Luan foi quem tocou fogo, atirou, o irmão dele, esse outro parente dele também fez tudo, jogou os pneus, cavaram buracos, fez um crime bárbaro por causa de uma briga banal de rua. E também porque tinha sido preso, puxou o presídio porque roubou uma moto e foi atrás da vítima, que era vítima, e acabou fazendo esse crime banal, tocando fogo no cidadão ainda vivo. Everton foi assassinado no último dia 13 de fevereiro e ficou desaparecido por seis dias. O corpo dele foi encontrado queimado na estrada do trem, no distrito de Iamericano. A família de Everton acredita que ele foi assassinado por ter denunciado o roubo de uma moto há mais de dois anos. Um dos presos hoje, há dois anos atrás, roubou a moto desse mesmo sobrinho que foi assassinado há um mês e dois dias. Então, como ele levou para uma localidade onde eu conheço, tenho família para lá, conseguimos fazer a procuração e recuperar a moto. Desde isso aí surgiu essa rincha dele prometer de ficar encrencando, toda vez que ele vinha em São José, ficava encrencando com o meu sobrinho, até que matou. Luan Soares admitiu que participou da morte do mototaxista e contou como ele foi assassinado. Foi baleado, foi só jogar uns pneus, seis pneus, acho. E tocaram fogo? Foi, foi, jogaram gasolina. E eles se mexiam? Não, eles não se mexiam. Estava vivo? Estava vivo. Estava vivo. Vitor Amaral não assumiu a participação no crime e ainda ameaçou o comparsa dentro do carro da polícia. Eu vou matar ele que eu não sair, ele está falando mentira. Quem matou, afinal de contas, o mototaxista? Sim, ele está falando que foi ele, disse que o Gilmar, esse bicho está doido. Quem foi que matou? Estava no meio. Quem foi que matou? Gilmar. Foi ele, esse bicho está doido. Ele vai morrer. Para a polícia, Luan e Vitor têm participação direta no assassinato do mototaxista. O rapaz atirado e vivo ainda jogaram seis pneus e gasolina em cima e botaram fogo. Ele confessou, ele confessa, como você viu na frente de vocês, ele confessa todos os detalhes do crime junto com os outros. Ele vai morrer. Ele vai morrer.